Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma videoaula do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC No vídeo de hoje vamos conferir os termos utilizados no set de instruções dos microcontroladores PIC pois conhecendo bem esses termos fica mais simples e mais intuitivo o set de instruções Aparentemente eles podem parecer uma combinação estranha de letras que não dá para entender mas se você decorar esses termos, que são só alguns, é bem simples de decorar vai ficar muito mais fácil depois Também veremos como selecionar os bancos de memória do microcontrolador Então, segura aí! Estamos aqui no computador com o código já iniciado Esse código eu iniciei na semana passada onde ensinamos sobre os arquivos em Cloud e também a configuração dos FuseBits Os FuseBits, estamos utilizando o PIC16F84A, foram configurados da seguinte forma Cristal, oscilador externo de 4 MHz Que é este comando aqui, underline xt, underline osc Sem watchdog timer Com power up timer O sem watchdog é este aqui, off Power up timer é este aqui, on E sem proteção do código Code protect off CP off Então, aqui estão os fios e bits do microcontrolador PIC Vamos aprender a criar mnemônicos para seleção dos bancos de memória Por que isso? Vamos colocar aqui Isso se chama paginação de memória Diferentemente da linguagem C, quando queremos setar os registradores do PIC Não podemos atribuir valores direto a eles E também temos que dizer qual banco de memória que este registrador se encontra Por esse motivo temos que conhecer muito bem o datasheet do componente Para consultar estes bancos de memória E saber como selecioná-los de forma adequada Para conseguir então atribuir os valores de inicialização dos registradores Então vamos demonstrar aqui como fazer isso Estamos com o datasheet do PIC16F84A Se você vir aqui nos menus Vai chegar ao menu De organização de memória Memory organization E logo aqui abaixo temos os bancos de memória Percebam que ele tem apenas dois bancos de memória O PIC16F84A Todos os registradores do PIC estão aqui Com os nomes E você encontra naquele arquivo em clã Por exemplo o status que se encontra no endereço 3hexa Ou também aqui no 83hexa Quando temos a repetição de um registrador Dizemos que ele está espelhado na memória Então o status se repete aqui E outros também se repetem Como o int com E temos também aqui um espaço reservado para a memória do usuário Que veremos mais adiante Que são as nossas variáveis Ou os registradores de uso geral Então se quisermos configurar Por exemplo o timer 0 Atribuir um valor ao timer 0 Percebam que ele está no banco 0 de memória Então teremos que selecionar o banco 0 de memória Atribuir o valor E aí está ok Se quisermos trabalhar com o option reg Ele está no banco 1 de memória Então temos que selecionar o banco 1 O comando está diretamente ligado a um bit Ou melhor dizendo dois bits do registrador status Que vamos ver a seguir Então depois de trabalhar com o banco 1 Normalmente voltamos sempre para o banco 0 Que é o padrão do reset Quando ligamos o microcontrolador Ele está selecionado no banco 0 Vamos dar um CTRL F E aí digitar status na busca E aí vamos encontrar o registrador status Na página 10 Temos o registrador status E o que nos interessa aqui São os bits RP1 e RP0 Temos aqui 8 bits E estes dois selecionam o banco de memória Então temos aqui o RP0 Percebam que ele diz aqui Register Bank Select Bits E ele não utiliza o RP1 no caso Pois são apenas dois bancos Ou seja, só precisamos trabalhar com o RP0 Colocando o RP0 em 1 É o banco 1 Colocando em 0 É o banco 0 E como fazer isso para que fique mais tranquilo no nosso código Faremos a paginação de memória Que é neste menu aqui Então vamos utilizar a diretiva define Quem já programa em C vai se identificar E aí eu coloco o mnemônico que eu quero utilizar O mnemônico é apenas um apelido Para um determinado comando Então eu vou chamar de Bank0 E para selecionar eu tenho que fazer RP0 igual a 0 Para isso vou utilizar BitClearFile E aí vamos colocar Status, RP0 Como comentário então Colocamos aqui Que seleciona Melhor dizendo Cria um mnemônico Para o banco 0 de memória De maneira análoga De maneira análoga Vamos criar para o banco 1 Vamos chamar de Bank1 Só que agora temos que setar o RP0 Então BitSetFile Status, RP0 Então aqui Cria um mnemônico Para o banco 1 de memória Beleza Estas linhas aqui então São a paginação de memória Toda vez que no código eu escrever Bank0 Ou então Bank1 Eu estou selecionando o banco de memória De acordo com o datasheet do fabricante Estou trabalhando com RP0 Colocando hora em 1 Hora em 0 Em 0 é o banco 0 Em 1 é o banco 1 Por que? Porque estes comandos fazem isso O BitClearFile Então vá associando Estes já são os termos das instruções de assembly Então o B é de Bit O C é de Clear E o F é de File Eu estou dizendo Pegue determinado Bit Do registrador F File de arquivo Refere-se ao registrador E o Limp Então BitClearFile Qual Bit? O RP0 do registrador status Então aqui eu tenho uma instrução em assembly E aqui eu tenho os argumentos pertinentes a esta instrução De maneira análoga Eu tenho o BitSetFile BitSetFile Então pegue o Bit De determinado arquivo ou registrador E set Que é para colocar em 1 Então com isso Eu seleciono o banco 1 Eu poderia sempre no código Colocar o BitClearFile status rp0 BitSetFile status rp0 Quando quiser ser o banco 0 O banco 1 Mas assim fica mais intuitivo Pois pode haver a necessidade De trocar mais vezes no banco No decorrer do código Então com isso Já criamos estes mnemônicos Para a seleção dos bancos de memória O que já facilita a nossa vida Na programação E agora vamos ver o arquivo De termos utilizados Então percebam que os principais termos Utilizados na linguagem assembly Estão aqui neste arquivo Eu estou deixando para download Na descrição do vídeo Você memorizando estes termos Aqui não são muitos São apenas Melhor dizendo Começa aqui São 10 termos Memorizando eles Fica muito mais intuitivo Reconhecer uma instrução em assembly Lembrando que os microcontroladores PIC utilizam a filosofia RISC Que é Reduced Instruction Set Computer Instruções reduzidas do processador Ou do computador São apenas 35 Porque o opcode de 14 bits No caso do 84A Precisa de um espaço Para estar buscando a instrução Enquanto está executando E esta é a sacada que os caras tiveram Utilizando a arquitetura Harvard Ao invés da Van Neumann Que é muito utilizada em diversos processadores E ocupando um espaço no opcode Em consequência temos um set De instruções reduzido Com a vantagem de memorizarmos Mais facilmente todas as instruções Mas com a grande desvantagem De os códigos ficarem mais complexos De se produzir Um determinado bloco Às vezes tem que ser construído Pelo programador Diferentemente de outros processadores Que tem um set De centenas de instruções Como os 8051 A programação em assembly É muito mais simples para estes caras Mas voltando para a nossa tabela Você tem que memorizar que o W Sempre que o W surgir em uma instrução Estou falando do Work Ainda vamos estudar detalhadamente O Work Que é o registrador de trabalho do PIC E não é por acaso que ele tem esse nome Ele trabalha mesmo Cada instrução Cada literal Cada valor constante Passa por esse cara Nos microcontroladores PIC Então Work O nosso registrador de trabalho Que também pode ser chamado de acumulador Você pode dar o nome a ele de acumulador Que de fato ele faz o papel De um acumulador O F de File Que é a referência aos registradores especiais Ou de uso geral Ou também podemos dizer Que é uma posição de memória Uma posição de memória Do nosso microcontrolador L de Literal Significa uma constante Qualquer número que você for atribuir Seja na notação binária Decimal ou hexadecimal E é utilizado L nas instruções Para referir-se a uma literal Ou K nos argumentos das instruções Temos o D de Destination Que é o destino O local onde o resultado de uma operação Vai ser armazenado Normalmente eu posso salvar No acumulador No Work Ou salvar no File Que é o próprio arquivo Ou o próprio registrador Temos o Bit Que refere-se a uma das flags Do registrador Um dos bits Do registrador Ou mesmo Um bit dentro de um byte Temos o T de Test Que é utilizado nos testes de bits Testes condicionais O S de Skip Que é um pulo Ou salto Para um desvio condicional Temos o S de Set Que já vimos Bit Set File Vejam que com estes termos Formamos as instruções Então ele nada mais faz Do que setar Ou tornar em nível alto Um determinado bit E temos o C de Clear Que limpa Ou torna em nível baixo Utilizamos o Bit Clear File No RP0 do Status agora E temos também O Z de Zero Ou Zero Que é utilizado em testes condicionais Para verificar se determinado Registrador chegou a Zero E aqui está A paginação de memória Que vamos utilizar Em nossos códigos Em Assemble Então Estude bem O Data Sheet Do componente Como eu sempre sugiro Esse foi mais um vídeo Do seu curso de Assemble Para Microcontrolador Speak Aqui do WRKids Channel Clique em gostei Deixe seu like Agora mesmo E favorite o vídeo Que isso nos ajuda Para caramba Também se inscreva aqui Se é novo no canal Porque aqui tem vídeo Todo dia Isso é engenharia galera O uso intencional Da ciência Muito obrigado Por assistir Como sempre Nos siga em todas As redes sociais E lembrando Que teremos um kit didático Para este curso Só peço a você Que já compre O gravador Pick Kit 3 Pois vamos precisar Dele para programar Este kit Mas os projetos Práticos deste curso Serão baseados Neste kit Que será bem baratinho Bem em conta Para todo mundo Adquirir E poder fazer Todos os tipos De experimentos práticos Em Assemble Para Microcontrolador Speak Aquele abraço E até a próxima E até a próxima